Tói Fóssil Trilobitas 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 Música Este fóssil é de um trilobita, esses animais são do período do Paleozoico, são restritos dos mares do Paleozoico e estão extintos há 550 milhões de anos. O nome trilobita vem dos três lobos que tem na sua dorsal. Por causa do esqueleto duro e a grande abundância desses animais nos mares, hoje tem muitos, mas muitos resistos fósseis desses animais. Agora nós vamos levar este fóssil para o laboratório, para poder replicar essa peça, para que os museus de paleontologia do mundo possam ter mais um trilobita em suas amostras. Vamos lá? Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como reproduzir os fósseis desses animais característicos do Paleozoico. Vamos lá? Música 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 do tempo.